A mobilização dos caminhoneiros entra no quarto dia e afeta setores como saúde, educação e o próprio transporte. O Balanço Geral traz hoje uma cobertura completa sobre o protesto que força o governo a baixar os preços dos combustíveis. Na tentativa de apresentar uma solução, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reduz benefícios fiscais concedidos pelo governo a diversos setores da economia, com mudanças que prevê a redução no preço do diesel. Por exemplo, os caminhoneiros, no entanto, não estão satisfeitos, pois, segundo as primeiras estimativas, causaria a redução de apenas R$ 0,05 no litro do diesel. Enquanto não apresentar outras medidas, a manifestação continua e ganha apoio. Vamos falar ao vivo com Sabrina Guiar, que vai hoje passar todas as informações sobre os reflexos deste movimento aqui na região e em todo o estado. Boa tarde, Sabrina. Postos sem gasolina, confusão na região, escolas sem aula e problemas do setor da saúde também. A população apoia o movimento, mas sente as consequências, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. Olha, realmente a população sente essas consequências. Nós estamos nesse momento ao vivo aqui na BR-280. Nós vamos mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui. A gente acompanha a paralisação, são cerca de 1.500 veículos, caminhões parados, cargas de todos os tipos. Eu conversei com alguns que estão aqui, que aderiram ao movimento, todos os caminhões que chegam aqui não passam. A gente acompanha aqui, inclusive, tem alguns que conversam entre si, estão ali falando um pouquinho sobre doações que estão precisando até, porque esse é o quarto dia de paralisação. Tem veículos com carne, veículos com alimentos perecíveis, bobinas de aço, são diversos produtos, porque a situação é essa mesmo, é o quarto dia de paralisação, os veículos leves estão passando, mas um alerta, viu? Quando é visto que dentro desses veículos há uma carga, os motoristas são convidados a irem até o ponto, aqui no pátio do posto, para retirar essa carga. Ou seja, o momento é sim de manifestação. E a gente, ao longo dessa edição, como você falou, Elber, vai mostrar então todos os detalhes e os reflexos do que vem acontecendo. Tudo parado por conta dessa situação do pedido da redução dos impostos no preço dos combustíveis. E aí, setores como alimentação já estão sofrendo, passam nesse momento alimentos perecíveis e alguns medicamentos também. E já que eu falei de medicamentos, na área da saúde, o estado de Santa Catarina já sente os reflexos. Cirurgias eletivas estão canceladas, que são aquelas cirurgias marcadas. Isso porque em algumas regiões, praticamente todas até aqui do nosso estado, faltam material para a realização das cirurgias e até alimentos e alguns tipos de remédios. Aqui no norte do estado, dois municípios já estão sofrendo com essa falta, viu? Mafra e Rio Negrinho, o atraso na entrega. Ou melhor, nem está acontecendo a entrega. E já que nós estamos falando de Planalto Norte, mais uma informação. O movimento ganhou força, viu? Hoje pela manhã, aconteceu um tratoraço em Canoinhas. A gente tem imagens, inclusive, desse momento. Cerca de 50 produtores rurais aderiram a essa paralisação, juntamente com os caminhoneiros, para fazer o mesmo pedido. A redução do preço dos combustíveis. Vamos acompanhar um pouquinho das imagens aí desse tratoraço que aconteceu agora pela manhã em Canoinhas. Inclusive, os produtores de leite estão descartando já o leite por conta desses bloqueios. Afeta diretamente o dia a dia desses produtores rurais também, porque, além de eles precisarem do combustível para trabalho, eles também precisam dos caminhoneiros para realizar as entregas dos produtos. E olha, você falou há pouco do momento tenso que aconteceu aqui na região norte, foi em Garuva. Como a gente pode acompanhar também imagens que recebemos aí pela nossa produção do Balanço Geral, aconteceu ali no momento em que um caminhoneiro era convidado a parar e um tiro de borracha atingiu um dos manifestantes, uns caminhoneiros que estavam ali realizando essa paralisação. Ele foi atendido, ferimentos leves, mas passa bem. E falando ainda em reflexos por aqui e para todos, você aí, precisa de uma entrega, precisa realizar algum serviço no Correio? Presta atenção agora na reportagem, então, porque é preciso paciência, viu? Na Agência Central dos Correios, quem procura o serviço é avisado. Talvez chegue segunda-feira por causa da greve, talvez não vai chegar. Vai atrasar o PAC, é um CDX, cinco dias a mais, previsão de atraso. E a medida é essa mesma, cinco dias úteis a mais para as postagens, encomendas e correspondências. Outra medida tomada são as entregas com dia e hora marcadas nas entregas. Por enquanto, estão suspensas. No Brasil, todo mês, cerca de meio bilhão de encomendas passam pelos Correios. Só nas rodovias, são 25 mil veículos dos Correios, em 1.500 linhas terrestres e 1.100 linhas aéreas no país. Por nota, a direção dos Correios informou ainda que os atrasos continuam, enquanto a paralisação dos caminhoneiros é mantida. E quem sofre com mais esse reflexo, pensa o quê, hein? É complicado a situação, mas vamos fazer o quê? Tem que aguardar, né? Bom, a gente acompanhou aí, né? Preciso muita paciência, portanto, já reflete também no serviço dos Correios. E voltando a falar um pouquinho sobre esse momento aqui na BR-280, a gente observou ali há pouco que o trânsito, ele flui com um pouquinho de lentidão em momentos maiores, movimento aí de carros. Mas a gente vai conversar agora aqui com o Souza, que está junto aqui com esse movimento. Desde segunda-feira, às 4 horas da tarde, a paralisação iniciou aqui na região, na BR-280. Muito boa tarde. O momento agora é realmente de união de forças. Há um pedido, inclusive, de doações por parte de vocês? Boa tarde, telespectadores da RECOR. A gente está muito contente pela cobertura de tudo que o pessoal está fazendo. O que está ocorrendo aqui, a gente não é greve, porque aqui somos todos autônomos. Eu tenho caminhão, não estou conseguindo pagar as prestações do caminhão, pagar o direito do motorista, as diárias, está virando só em pedágio. São cerca de quantos motoristas aqui, Souza? Aqui nós estamos em aproximadamente 1.500 caminhões, entre vans, tudo, dá quase 2.000 caminhões. Tem profissionais de todo o Brasil aqui? Tem, do Brasil inteiro. Que, nesse momento, vocês estão precisando de doações, já que são quatro dias aqui parados, sem trabalhar, né? Nós estamos, adeus, às 16 horas de segunda-feira, até agora, sem enredar o pé para nada. Estão vivendo só das arrecadações que o pessoal está trazendo para nós. O que nós estamos precisando? Estamos implorando e pedindo, pelo amor de Deus, que os empresários que têm caminhão deixem o seu caminhão em casa, não tiram da garagem, que vai perturbar nós. Não tiram a sua van. A gasolina, o Poço Sinuela acabou. São Francisco do Sul não... O senhor estava falando, inclusive, que esse movimento aqui na BR-280 já está sendo considerado um dos destaques no país por conta da organização e do número até de participantes? Sim, portanto, que eu recebi a ligação do Eliseu Padilha para comparecer em Brasília. Agora, às 13 horas, estamos programando que algum representante convidaram eu para ir até Brasília para conversar com o pessoal do transporte lá. Estamos seguindo para lá e vamos ver. Nós estamos implorando que abaixe o diesel, abaixe os nossos impostos e vamos renegociar nossa dívida, nosso caminhão, senão nós não vamos descentar nem nossas famílias. A situação está bastante difícil. Imploramos a todos que ajudem a gente. Quantos anos como caminhoneiro, hein? Eu estou com 50 anos, não tenho nome limpo para comprar mais nenhum papel higiênico. Comprei um caminhão 2013 fiado no meu CPF, hoje estou quase entregando o caminhão, não tenho nome limpo de comprar nem um papel higiênico, mas com 50 anos estou estando depressão. Estou numa situação difícil, não é só eu. São vários caminhoneiros, são vários trabalhadores do Brasil inteiro que estão na mesma situação como eu. Imploram ao governador, imploram aos nossos empresários, donos de caminhão, desçam o caminhão em casa, não saia de casa. Vamos colaborar conosco. Obrigada, obrigada Souza. Eu relato, a pessoa se emociona, o profissional que há cinco décadas atua nessa situação.